Oi, o Sobre a Rocha de hoje traz o texto de Apocalipse, capítulo 21, versos 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa é uma das promessas mais lindas que eu vejo na palavra de Deus. Porque isso é a conclusão de todas as coisas. O Senhor muito em breve vai voltar, e na nova terra onde nós moraremos, não haverá mais nada de ruim. Ele fará novas todas as coisas. Se você hoje passa por luto, por pranto, por dor, saiba que as suas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. Jesus estará fazendo novas todas as coisas. E será maravilhoso morarmos neste lugar que Ele tem preparado para nós. Oremos? Querido Deus, nós aguardamos ansiosamente esse dia, Senhor. Quando estaremos diante de Ti, vivendo um novo tempo. Vivendo alegrias, alegrias eternas ao Teu lado. Onde não haverá saudade, pranto, dor, estaremos contigo para sempre. Nós Te agradecemos por essa promessa, Senhor. Agradecemos porque um dia estaremos ao Teu lado. E estaremos ao lado dos nossos queridos também. Em nome de Jesus, oramos também.